Música Não é um dia pra só a gente lembrar do que nos aconteceu, mas é o que virá. E o que virá é muita luta, o que virá é resistência. Hoje o grande golpe foi dado contra a classe trabalhadora. Um Senado presidido por um corrupto aprovou a PEC da morte. Uma PEC que condena a saúde e a educação ao congelamento de investimentos durante 20 anos. Nós tivemos aqui as ruas, saímos das nossas casas, dos nossos sindicatos, das nossas ocupações. Das nossas comunidades, pra dizer que há resistência. Não adianta ter exército na rua, se isso não significa segurança pro povo. Não adianta querer cortar do povo, se ao mesmo tempo aumentam o salário dos juízes. Isso que tá acontecendo na rua é uma reação, é uma reação aos ataques. Precisamos compreender muito bem isso, não criminalizar os movimentos sociais. ! Obrigado.